Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal, se inscreva. E pra receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! E fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o pé. Então galera, mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de localização de um carro, muito top galera. Então já vai deixando aquele like, quem falou, se inscreva e ativa o sininho pra receber notificações do vídeo. Então vamos pro vídeo que está show de bola galera. Então galera, qual o carro que a gente vai pegar aí, esse carro aqui galera, ó. Esse carro aqui do salva-vidas, que está valendo aí, é, 800 e poucos mil, acho que é isso. Deixa eu mostrar aqui pra vocês galera, com aqui internet, com aqui no... Ó, ó quanto está valendo o carro galera, 800, 865 mil esse carro, você pode pegar de graça. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui hein galera. Então galera, o que que a gente vai ter que fazer? Você vai precisar de um amigo aí, é, que tenha esse carro aqui, tá? Você vai ter que precisar de um carro desse aqui, um amigo que tenha esse carro aí. Ou você compra, ou seu amigo aí tem o dinheiro pra comprar, vocês vão, é, conseguir dar respawn desse carro. Mas você vai precisar de um amigo com carro desse aí. Qualquer coisa que eu tiver online, vocês mandam mensagem, eu ensino, eu ajudo o PH aí, tá galera? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter essa localização aqui galera, ó, até essa localização aqui ó, aqui da respawn de um carro. E mais pra aqui pra frente também, eu acho que tem outro lugar aqui que dá respawn. Tem que ser de dia, tá galera? Deixa eu ver o horário aqui, já é 5 horas da tarde, vamos ver se eu vou conseguir pegar. Então, vamos lá galera, vamos ver que a gente consegue dar respawn desse carro aqui. Carro muito top galera, pra vocês dar rolê aí na cidade, tá? Então, vamos lá. Então galera, já estamos chegando disso aqui ó, chegando aqui no... Perto do local onde dá respawn desse carro aqui, tá? Vamos ver se ele vai aparecer aqui. Nada desse carro apareceu aqui não. Vou mandar pra cá, qualquer coisa a gente volta em outro horário aqui. Consegue pegar. Vamos ver aqui, pra frente tem um negócio de bombeira aqui na frente. Não, é que eu não lembro onde é o outro cara, mas pra frente tem um negócio de bombeira aqui na frente. Não, é que eu não lembro onde é o outro cara, mas pra frente tem um negócio de bombeira aqui na frente. Eu acho que era aqui. Olha lá galera, deu respawn ali na frente, olha lá. Logo dois, hein. Lá naquele lugar lá dá um. E aqui ó, dá logo dois carros, hein. E aí um, se você tiver com o seu amigo aí, um pra você e com o seu amigo aí galera. Então vamos lá, vamos pegar ele aqui. Acho que é porque eu já tinha dado respawn do outro lá, eu já tinha pegado mais cedo. Pegamos aí ó, o horário. Já seis e vinte e dois da noite, consegui pegar. Vamos lá, vamos levar ele ali lá na Los Santos pra colocar seguro nele, tá galera. Então galera, chegamos aqui na Los Santos, tá. Vamos aqui colocar aí prevenção de roubo, né. Pra ninguém explodir o carro e você perder o carro, né. Vamos aqui. Vamos acertar ele que ele tá quebrado, acertar. E aí galera, é, vamos botar aqui prevenção de roubo, tá. Vocês botam rastreador e cobertura total, tá. Agora o carro é totalmente seu, você pode deixar aí na garagem aí, pode explodir e vai voltar pra você, tá. É, vender galera, não dá pra vender esse carro, tá. Muito triste aí que não dá pra vender esse carro. Não, ele ia valer um dinheiro, tá. Ia valer um dinheiro se ele tivesse valor de venda. Mas não, é só pra quem quer colecionar carro aí. Ou quem não tem dinheiro pra comprar e precisar de um amigo aí pra pegar um carro desse aí. Vai precisar de um amigo pra pegar um desse. Então galera, quem gostou do vídeo aí, dá aquele like. Se inscreva e ativa o sininho pra receber a notificação do vídeo. Fica o vídeo aí galera, valeu. Fui.